Nós vamos agora trazer para você mais um capítulo dessa queda de braço entre governo do Estado e os agentes penitenciários. Tudo isso porque no último sábado a Secretaria de Justiça proibiu a entrada dos agentes penitenciários no Copencam e contratou vigilância particular para garantir a visita íntima aos internos. O resultado disso? Os agentes prisionais entregaram os cargos. E agora, José, solta a matéria de Sala Medeiros. Olá, Tiago. Boa tarde. Pois é, o clima aqui entre os agentes penitenciários é realmente de muita revolta. Por conta desse episódio ocorrido no último sábado, a gente vai conversar com o presidente do sindicato, Luciano Nery. Presidente, vocês inclusive estão entregando esses cargos em comissão por conta dessa atitude do governo do Estado em proibir do sindicato entrar para acompanhar a visita e também colocar funcionários terceirizados? Boa tarde. Boa tarde. Positiva. O secretário da Câmara determinou que os agentes penitenciários fossem barrados lá no Copencam e o sindicato também. Isso revoltou bastante a categoria, como também contratou vigilantes para desempenhar a nossa função. Deixar bem claro que foi uma usurpação de função pública, pois a função de agentes penitenciários não pode ser de forma uma terceirizada. Isso revoltou bastante a categoria e muitos já entregaram, na realidade, mais de 60 colegas já entregaram as funções comissionadas. Por que isso impacta no dia a dia, nas atividades? Em toda a logística, em todo o bom funcionamento das unidades. Nós temos inspetores de dia, inspetores gerais, condutores de escoltas. Todos os condutores de escoltas do setor de transporte entregaram essas funções. Então, as audiências não serão realizadas, pois se revoltaram bastante, como também os coletes balísticos, a questão do armamento, que é a questão do mínimo de segurança para a gente penitenciária desempenhar essas funções. Então, vários colegas se revoltaram com todas essas atitudes, com todos esses desmantos que vêm ocorrendo dentro do sistema prisional, então, entregando essas funções comissionadas. O sindicato, o setor jurídico, pretende entrar com alguma medida por conta, no entendimento de vocês, usurpação de função? Positivo. Está até no Código Penal, no artigo 328, e nós vamos entrar, assim, tanto com o processo cível e criminal. E deixar bem claro que quem vai responder por tudo isso é o gestor, além do Governo do Estado, através da SEJUC. Pois ter contratado isso foi totalmente irresponsável da atitude do Governo do Estado, pois pode ter entrado vários objetos ilícitos, pois aquelas vigilantes não têm o mínimo de preparo, qualificação, para desempenhar essas atividades. Então, nós estamos, até os colegas lá de plantão, estão preocupados, pois pode ter entrado vários objetos ilícitos dentro da unidade. E como é que vai ser daqui para frente? Na realidade, a categoria, ela só quer um mínimo de valorização, um mínimo de respeito para o Governo do Estado, com os investimentos e com a valorização para a categoria. É isso que a categoria aguarda e espera há muito tempo por parte do Governo. Então, se não vier essa valorização e esse investimento para a categoria, vai continuar, infelizmente, a situação que está, que o sistema prisional se encontra. Sendo muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Então, Tiago, a gente vai acompanhando, porque é uma novela, cada dia é um capítulo, diferente, segue aí no estúdio. Um verdadeiro dramalhão mexicano, lamentavelmente.